Agora vamos ao vivo para o Centro de Governador Vladares com a repórter Vivian Dias saber como é que está a preparação aí para o jogo de logo mais. Como é que está o movimento? Ah, lá a Vivian está de amarelão, a camisa da TV Leste. Aí sim, hein, Vivian? Se gostou, Anicel. Hoje, dia 24 de novembro, é a estreia do Brasil na Conexão Catável. O Brasil vai jogar contra a Sérvia. Eu já estou aqui na torcida, minha camisa amarela da TV Leste. Estou muito, torcendo muito para o Brasil hoje, viu? Mas pelo Centro de Vladares, eu não sou a única que está torcendo, não, viu? Muitas pessoas caminham, né, com a camisa da seleção. Os jogos também movimentam o comércio, tem vendas de camisas, bandeirinhas. E agora, eu vou saber do pessoal aqui, Nico, como é que eles acham que vai ser o placar hoje. Dona Madalena, me conta uma coisa. Qual que é a expectativa da senhora para o jogo de hoje? Quanto você acha que vai ser o placar? 3x1. 3x1? É. Está otimista, hein? Estou. Estou demais. Brasil vai ser, é? Vai. Aí sim. Ai, que bom. Olha, Nico, eu chuto um placar de 2x0 para o Brasil, viu? E me conta aí, o que você acha que vai ser, Nico? Obrigado, Vivian Dias. Eu estou aqui, Vivian, ó. Também estou com a camiseta aqui. Eu vim com ela, só não vou apresentar com a camiseta, né? Era para apresentar com essa camiseta, Jairão? Ninguém me falou nada? Não é não, era? Não é não. Não, aí também está querendo. Já estou com a gravatinha verdinha aqui, ó. Está ótimo. Obrigado, Vivian Dias.